Muralha da China com Siri! Passa Siri! Dança Muralha da China! Tá na Record? A gente tá sabendo bastante. Tá na Record? Não vou fazer negócio da China. Negócio da China! Gócios da China, a próxima novela da Globo. Deixa eu falar com ela, deixa eu render o papo primeiro, cara. Mas ela não quer. Porque o assunto não tá mais bacana. Fala! Hum, meu Deus do céu! Baixou! Olha, deu uma crise de TPM nela! Baixou, nossa novidade! Vai voltar pra Malhação! Vai voltar! Negócio da China é a próxima novela! Linda Chiquinha! Uma Paquita que não deu certo! Qual personagem da Malhação que eu não assisto? Eu assisto... Ele faz um pastel! Pastel! Porque eu já comi! Já comeu! Olha só! Opa! Caiu! Você tá linda, rapaz! Você também! Você tá linda! Parece a mim e o da China, com duas orelhas de rato aqui. Você sabe falar chinês? Sei! Chinês! Ela tá brava! Foi falar com o namorado, ó! E a muralha da China continua! A muralha da China é muito forte! Tá brava, Silvio! Vai apanhar, Silvio! Vai apanhar! Ô, André! Tá em todas, hein, André? Você gostou do chimarrão? Eu não gostei, não, cara! Não gostou? Botou cachaça naquele trevo! É cachaça também! O que é? O que é? A gente queria saber o que foi aquela coisa verde que saiu? Cara, cachaça com erva, né? É erva? Nossa! A erva a gente não colocou! A erva tinha antes! Você está acompanhando as Olimpíadas? Você está feliz com o resultado do Brasil? Quando ganha aquela medalha de bronze, o Galvão... Aê! Todo mundo vibrando! A medalha de bronze! Só o Galvão vibra, né? Porque a gente tá esperando a de ouro! Porque ele é pago pra isso! Só de estar lá já é bom demais, né? Ah, de estar lá só é bom demais! É bom ficar atrás da Mongólia, caramba! É o segundo! É o segundo! É a mesma coisa! Ai, filho da p***! É a festa da China! Tá meio susto aí! Mas falou o filho da p***! Bonito falar palavrão na televisão! Bota o replay aí dele pra falar palavrão! Olha só que palavrão bonito! Caiô! Parabéns, viu? Obrigado! Obrigado! Você também! Você arrebenta também num motel! Você pode fazer um favor pra mim? Verdade! Dá um tapa no meu rosto e pede pra eu sair! Coloca o replay do ponto que pediu pra apanhar! Tá vermelho aqui, Silvio! Tá vermelho aqui, Silvio! Tá vermelho aqui, Silvio! Uma abrangida do palco! Não gosta do palco! Não gosta do palco! Adorei a própria senhora! Ah, filha da banho! Filha da banho! Filha da banho! Não tomei nenhum susto! Estagiário Batatinha tomou! Mostra o Batatinha se assustando aí! Muralha da China dançando axé! 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 Estão vestidos de... Senna chinesa! Porque tá acontecendo os Jogos Olímpicos na Austrália! Na Austrália, é! Na Austrália! A gente tá... Homenageando hoje os cangurus! Exatamente! Aniel Filho! Estagiário Batatinha! Estagiário Batatinha! Estagiário Batatinha! Eu não disse pra você! Não aguento mais aquele pessoal do Pânico! Eu falei pra você! Putz, a vida! Eles vão estar lá naquela p***! Eu não sou da Globo! Agora eu sou da Globo! Você não é da Globo! É a festa da China, Danial Filho! Então faz uma mão! Eita porra! Só que eu não sou bronze bronze! Boa piada! Boa piada! Você tá no Rio há quanto tempo? Um ano! Um ano e a praia nem pensar, né? É verdade! Nem pensar! É verdade que você tinha 230 quilos? Tá! Agora acabou! 230 quilos! Que isso, Luciano! Olha isso! Faz o Zorra Total? Faço! Qual o personagem? Lady Kate! Tem gente me esperando ali! Mas a gente também tá te esperando aqui! Uma hora! E o pessoal de casa quer te ver! Que você é famosa! É o Wilker ou o Wilker? É o Costa! É o Costa! Agora uma coisa! Uma pergunta! É a seguinte! Estamos aqui na festa da China! Na festa da China com o José Wilker! Posso beijar sua careca, Zé? Mostra só o susto que ele tomou! A criança! A festa está acabando e ela ainda não conseguiu passar! Ela não passou! Será que ela vai passar pela Muralha da China? Muralha da China! O menino ficou pra trás e ninguém quer tirar uma foto comigo! Parece o menino da capitinha de saia falando! O menino ficou pra trás e ninguém quer que ela vá passar! A gente já quer que ela vá! Dá licença! A gente já passou! O menino ficou pra trás! O menino passou! Meu Deus do céu! A Muralha da China! Libera pra ela passar uma salva de palmas pra ela! Uma salva de palmas pra a China! A Muralha, Muralha! Aí! Já foi! Faz a rodinha da China, a rodinha da muralha. Abraça a rodinha da muralha, a rodinha da muralha, a rodinha da muralha. Entrou, vai entrar! Entrou! Entrou! É! É a Ciri do Brasil! Brasil! Come in love, keep it, come in love Don't stop it now, don't stop it, no, don't stop it, now, don't stop it Don't let your world burn dry Don't stop it now, don't do it Daqui a pouquinho tem mais uma festa do Vez com Silvio, inédita, ninguém...